Cadê o Elton, hein? Comprei aquele cereal que ele adora. Ele foi mais cedo pro colégio. Diz que tem prova de matemática e precisava tirar umas dúvidas antes. Que bom que ele tá se dedicando. Começa a sua olheira aí, hein, meu amigo. Não viu quase nada, né? É, Elton. Eu não consegui pregar o olho a noite inteira. Eu preciso voltar lá na equipe do Dr. Rogério. Eu tenho que convencer ele a abrir o jogo. Se foi o Francisco que pagou pra me incriminar, eu preciso saber. Melhor não, Carlos. Vai que esse Dr. Rogério resolve dar queixa, só vai te enrolar mais ainda. E essa história do Francisco conseguir esse endereço com o Dr. Guilherme, isso é uma coisa que você pode tirar limpo e facilmente. Eu tenho certeza que o Francisco falou a verdade. Tomara, Rita. Tomara. Eu já tô muito magoado com o Francisco desconfiando de mim. Se eu descobrir que foi ele que armou isso tudo, eu acho que eu nunca mais confio em ninguém. Ah, esse Wellington. Deve ter esquecido algum livro. Cadê a Rita? Francisco, sai da minha casa! Francisco? A gente precisa conversar. Sai da minha casa! Francisco, eu não te dei permissão pra entrar! Deixa, Carlos! A gente precisa conversar, Rita. A gente não pode terminar assim. Vai embora, Francisco. Eu não quero mais ver vocês dois brigando. Eu, vai embora! Vai! Anda! Vai embora! Vamos lá pra casa? A gente conversa lá em paz. Ela não quer falar contigo, Francisco. Tá querendo roubar Rita de mim? Você não vai conseguir, não. A gente se ama. O único ladrão aqui é você! Ficou com o dinheiro do Belmiro e depois matou ele! Tu tá ficando maluco? Tá querendo tirar a culpa de você e jogar em cima de mim? É isso? Parem os dois! Chega, por favor! Carlos, deixa eu conversar com ele. Rita! Por favor, Carlos. Pode deixar. Se você disser isso aqui pra magoar, Rita, você vai ver que eu mato, sim. Você! Carlos! Se precisar de qualquer coisa, me chama. Tô lá dentro. Vem, Zé! Vem! O que que você veio fazer aqui? Eu preciso conversar com você, Rita. Eu odeio ver vocês dois assim, sabia? Se agredindo, se acusando desse jeito. Você e o Carlos estão completamente cegos. Ele que agiu errado comigo. Tá se aproveitando da situação pra te conquistar. Isso é uma bobagem, Francisco. Não é bobagem, não. Eu realmente tava com medo de alguém tentar me matar e acabar sobrando pra você. Mas e o Carlos? Te trouxe aqui pra casa dele e disse que ia te proteger. Ou realmente foi ele que matou Belmiro e Hermesina e como assassino ele sabia que nada ia te acontecer? Ou então ele tá se aproveitando da situação que a gente se separou pra te conquistar? Presta atenção no que você tá me dizendo, Francisco. Pelo amor de Deus! É um absurdo você achar que o Carlos que colocou aquela bomba... Ele sempre foi meu amigo. Nada além disso. A gente também era amigo, Rita. O Carlos mente muito. Eu não sei se ele tá falando a verdade ou se ele tá inventando alguma história fantasiosa. Eu não posso confiar numa pessoa assim. Vocês são amigos há muitos anos, Francisco. O Carlos já deu muitas provas de que é uma boa pessoa, de que é um amigo de verdade. Um amigo de verdade não faz o que ele tá fazendo. Ele não queria deixar a gente nem conversar. Ele só tá com medo de perder a única pessoa que confia nele. E mesmo gostando de mim, o Carlos sempre respeitou o meu amor por você. Sempre deu força pra gente ficar junto. E agora ele tá querendo tirar você de mim? Não, Francisco. Quem me afastou foi você. Não. Não é verdade, não. Eu só fiz isso pra te proteger. Porque eu me preocupo com você. Você não tá com saudade, Rita? Eu tô morrendo de saudade de você. Você não tá com saudade de mim? Claro que eu tô com saudade. Então. Não vamos ficar mais tempo longe um do outro, não. Vamos ficar junto. Vamos. Vamos fazer as pazes. Eu não gosto de ficar longe de você. Vamos ficar junto. Faz as suas malas. Vamos lá pra casa. Não. Isso não, Francisco. Eu vou ficar aqui com o Carlos. A gente pode voltar a namorar, mas... Eu prefiro ficar aqui. Rita. Por favor. Eu não vou abandonar o Carlos nesse momento horrível da vida dele. Todas as vezes que eu precisei, ele esteve do meu lado. Rita. A gente faz as pazes. Mas você tem que vender o meu lado. Tá. Tudo bem. Eu não gosto. Mas eu quero muito ficar numa boa com você. Porque eu te amo. Eu também te amo. Ser feliz é tudo o que se quer. Ah, esse maldito feche-lhe. Adoro teu cheiro. Ah, não. Agora não. Rita. Não tô conseguindo encontrar você. Oh, minha princesa, eu... Eu não aguentei mais. Eu vou embora. Te amo muito. Não acredito que vocês ensaiaram sem mim. Sabia que você ia ficar brava com isso. Brava não. Eu tô furiosa. Eu tô morrendo de medo. Não sei se te consola. Mas o ensaio foi um saco. Você faz muita falta. Ah, bom. Nossa, o telefone tá fazendo um barulhinho aí. Ai, a mensagem na caixa postal. Minha mãe deve ter deixado o recado. Ô, me irrita. Agora não. Quero aproveitar você. Agora que a gente fez as pazes e tá aqui juntinho. Acho melhor a gente parar um pouquinho. Eu não quero que o Carlos veja a gente se beijando se ele aparecer aqui na sala. Tá bom. Melhor assim mesmo. Passa lá em casa hoje à noite? Passo. Demorou pra expor. Então tá, eu vou indo. Tá bom. Tá? Aproveita que eu tô indo embora. Liga pra sua mãe. Faz isso. Tá bom? Beijo. Eu te levo até a porta. Não precisa. Fica aí. Tchau. Tchau. Foi embora, né? Eu ouvi a porta bater. Foi, sim. A gente precisa conversar, Carlos. Não precisa falar nada não, Rita. Acabei ouvindo o final da conversa de vocês. Você e o Francisco reataram, né? É. A gente se ama, Carlos. É, eu sei. Eu já esperava por isso. Não fica chateado? Não. Claro que não. Nunca. Dá tempo ao tempo. Tenho certeza que o Francisco vai se tocar das injustiças que ele tá cometendo contra você. E você também vai poder perdoar essas acusações horríveis que ele fez. Não. Tudo bem. Acho que o seu celular tá com uma mensagem nova. Ah, é da minha mãe. Melhor ouvir logo, né? Rita, não tô conseguindo encontrar você. Eu queria tanto ouvir sua voz, filha. Oh, minha princesa, eu não aguentei mais. Eu tô indo embora. Meu Deus. O que foi, Rita? Carlos, uma mensagem da minha mãe com coelhinho enrolada, meio molenga, grog. Sei lá, falando que tá se despedindo de mim. Acho que a minha mãe tentou alguma besteira. Não é possível, meu Deus. Vou tentar ligar a perna. Liga, liga, liga. Meu Deus. Não tá atendendo. Vou ligar pro fixo. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Ela não atende, Carlos. Que besteira que a Dona Zizi fez. Eu não sei. Eu sei que a gente tem que ir pra lá agora. Rita, eu vou ligando pra ambulância e você liga pra Andréia, pra ela ir na nossa frente. Ela mora no Flamengo, é mais perto. Ela vai chegar mais rápido. Tá bom. Tô indo, vem. Vem, Carlos. Lucas, cadê a minha mãe? Os paramédicos já levaram ela. Andréia foi junto. Então quer dizer que ela... Ela tomou um prático inteiro de tranquilizante. O que o senhor fez com a minha mãe? Calma, Rita. Ei. Calma, Rita. Calma, Rita. Calma, Rita. Calma, Rita. Dino! Tô pedindo! Pra Dona Zizi ter feito essa besteira, esse filho da mãe deve ter aprontado feio com ela. Gente, pelo amor de Deus, vamos pro hospital agora. Brigar desse jeito não vai ajudar Dona Zizi em nada. O Lucas tem razão. Vamos, Rita. Vamos. Safado. Vamos. Vamos, Rita. Vamos. O Lucas tem razão. Vamos. Bora. Então, o hospital vai ficar bem. Vai ficar bem. Eu falei com o médico. Eles acabaram de aplicar uma dose de carvão ativado, Dona Zizi. Pra absorver as substâncias tóxicas que ela ingeriu. Daqui a pouco vamos fazer uma lavagem estomacal. E depois, se for necessário, uma sessão de hemodiálise. Pra filtrar o sangue dela. Brincadinha da mamãe. Eu nunca pensei que ela fosse chegar a esse ponto. A gente já já passou. Foi sorte a gente morar perto e uma vez ter chegado logo. Eu não podia ter morrido. Tá satisfeito? Satisfeito agora? Fala assim comigo. Eu tô arrasado, Rita. Para. O que houve, hein? O senhor bateu nela? Chamou ela de prostituta de novo? Para, Rita. Não é hora de brigar, Rita. A dona Zizi tem que denunciar esse covarde safado. Escuta aqui. Briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher, tá? E se eu brigamos como todo casal. Mas no final a gente se entende. Eu tô vendo o jeito que vocês se entendem. A minha mãe podia ter morrido. Obrigada. Acho que melhor o senhor guardar lá fora. Deixa eu ver a cabeça lá. Puta, dá uma surra nele. Ô, Carlos. Também se acalma, né? Não vai botar pilha. Lucas, eu esqueci o gás ligado. Será que você pode ir lá ver isso? André, não vou. Vou lá rapidinho. Ainda bem que é perto, né? Carlos, não é melhor você ir com o Lucas. Não vai adiantar nada você ficar aqui olhando para a cara do meu pai. Do jeito que ele é ainda pode tentar te provocar. É, vai sim, Carlos. Você não tem mais nada para fazer aqui. Tá bom. Eu vou lá com o Lucas. Qualquer coisa lida. Pode deixar. Eu vou lá com o Lucas. 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 Tchau, tchau.